Bom dia, meu caríssimo amigo Felipe Vieira. Tudo bem, querido? Olha, se melhorar, estraga. Então, acho que tá tudo numa boa, felizmente. Bom, a prestação desse serviço, né, passaportes e carteiras de identidade pelos cartórios brasileiros, tá autorizado? Vocês estão prontos pra fazer isso? Qual o período que vocês imaginam que agora vão precisar pra se adaptar a essa questão? Muito bem. Eu posso fazer uma pequena retrospectiva sobre isso, usando meu poder? Claro, por favor. Uma hora e meia, tu me dá? Claro. Nós temos exatamente um minuto e meio, mas tá tudo bem. Uma hora e meia, tu condensa. Mas, viu, Felipe, é o seguinte, ó, esse aspecto aqui, o Rio Grande do Sul sempre foi pioneiro em muitos casos que estão acontecendo hoje no Brasil. E esse caso aqui das carteiras de identidade, eu devo dizer pra você, você que ainda no governo do Antônio Brito, certo? E era secretário da Segurança, grande secretário, por favor. A meu critério, não querendo desmerecer nenhum outro, o Ayssenberg foi pra mim um dos melhores secretários de segurança que o Rio Grande do Sul já teve. E em 1986, nós estivemos no gabinete do secretário para oferecer esse serviço através do registro civil de pessoas naturais do Rio Grande do Sul. Porque não sei se tu lembra, naquela época eram filas e filas que aconteciam pra tirar a carteira de identidade. Era um negócio assim fora de série. E aí, como dependeria de uma orientação, de uma lei, não foi possível naquela época atribuir aos registradores civis essa tarefa. Entendesse? Mas, deixou o semelhado. Tu sabe que um ano depois houve alteração no Código Nacional de Trânsito. E o que que fez o Ayssenberg, usando a sua capacidade e inteligência, conversou conosco para que fizéssemos, pela nova modalidade, em virtude do Código Nacional de Trânsito, fazendo, criando aqui no Rio Grande do Sul, o CRDA, o Centro de Registro de Veículos Automotores, certo? E, a partir, então, da Lei 11.383 do Estado, houve oportunidade de os registradores poder conveniar com o Estado do Rio Grande do Sul para ter essa atividade, que é a legalização dos automóveis. E o nome é CRDA, que começou a vigorar em 1988. 20 anos hoje, e, te digo, é um trabalho que a comunidade está muito bem atendida, e o Estado também, em virtude da capitalidade que tem, em os 497 municípios, o Registro Civil de Pessoas Naturais. Muito bem, passado isso, o que que ocorreu agora, veio a oportunidade, a Lei 13.444, me falha a memória, de 2017, já estabeleceu a possibilidade de que os registros civis de pessoas naturais pudessem ter outras atividades, além de nascimento, casamento e óbito, emancipação, interdição, etc e tal. E, com isso, então, agora, o Conselho Nacional de Justiça, a Corregedoria Geral da Justiça, mais precisamente, através do provimento 66, estabeleceu normas aonde dispõe a prestação desse serviço para os registradores civis do Brasil. E, dentre eles, já de imediato, já está sendo contatado para se firmar os convênios. Quando se trata de carteira de identidade, que é o nosso caso aqui, é o Rio Grande do Sul que vai tratar, através da ARPEM, que é a Associação dos Registradores Civis do Estado do Sul, e do Sindicato dos Registradores, junto com o Estado e a Corregedoria Geral da Justiça Estadual. E, a partir do momento, Felipe, que tivermos esse condeno assinado definido, eu tenho certeza que os registradores civis já estarão aptos a receber. Veja só, também foi criado por aquela lei, para que se inserisse, já na certidão de nascimento, olha só, ao CPF, e isso já está em vigor. Foi imediatamente um condeno com a Receita Federal também, para que, quando a criança nasce, ela venha a nascer, já se pode sair junto o número do CPF, que vai ser eterno, vai ser a vida toda dessa criança, que passa a ser adolescente, depois maior e etc e tal. Então, isso é um grande avanço, e hoje já está vigorando isso. Porque isso também é de conhecimento geral, de que hoje, para se adquirir um imóvel, de qualquer forma, você tem que ter o CPF. Então, a criança já tem que nascer com o CPF. E isso já foi outra conquista também. E quando se tratar de passaporte, que é outro tipo de documento muito procurado no Brasil, que agora nós vamos ter em todas as localidades, que estão a grande vantagem, esse condeno será nacional. Ele será feito através da Arpen Brasil, que é a Associação dos Registradores Civis de Pessoas Naturais do Brasil, que tem sede em São Paulo, e da Arnoreg BR, que é a Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Então, essas entidades macro é que vão fazer o convênio com o ar respeito com a Polícia Federal a nível nacional. O sistema vai continuar o mesmo, como é, por exemplo, no CRVA. Hoje, você leva um automóvel para transferir, para alterar qualquer dado. Nós procedemos tudo isso com vistoria, e quem expede o documento é o DETRAN. Perfeito. O Departamento Estadual de Trânsito. O passaporte, a meu ver, pelo que eu estou assim observando, em função de que poderá acontecer isso, nós, Registradores Civis, vamos conseguir a documentação toda e encaminhar para a polícia. E ela vai fazer a extensão. Vai agilizar? Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Isso é uma espécie de desjudicialização, que nós estamos fazendo, e desburocratizando também esse usado para a sociedade, para o usuário do sistema. Perfeito. Agora, vamos lá. Quanto tempo, até que a pessoa que está nos escutando, em um município do interior do Rio Grande do Sul, e hoje teria que uma grande cidade, junto à Polícia Federal, fazer passaporte, poderá encaminhar o assunto via cartório local? O que vocês estão prevendo para que haja exatamente essa situação de pulverização dessa ação, que todos os cartórios possam começar a trabalhar esse assunto? Bem, tanto a identidade, Felipe, como também o passaporte. Eu entendo que, a partir do momento que se firmar os convênios, tanto estadual como nacional, nós vamos ter aí um abacate de 90 dias para que os registradores se preparem. Porque hoje nós já estamos, mais ou menos, interligados. Aqui no Rio Grande do Sul, nós temos já uma central do registro civil de pessoas naturais, aonde a pessoa pode tirar a certidão, aonde ela estiver, independentemente do local de nascimento. Então, nós já estamos adiantados na parte, digamos assim, da informática, da tecnologia. E aí vai depender exclusivamente do convênio firmado. Talvez o passaporte leve aí 120 dias, 150 dias para poder executar. Mas eu tenho certeza que vai sendo um prazo muito rápido. no primeiro semestre, eu acho que já dá para se pensar nisso aí. Tá, então vamos lá. Como o Brasil, aquela coisa toda, a gente faz alguns cálculos, esses cálculos não estão certos. 2018 é certo que no final do ano 2018, esse esquema está todo montado, tudo preparado, você está calculando o primeiro semestre. Se der qualquer erro, ainda em 2018, estará aberto essa possibilidade. Mas eu entendo que sim. Tu veja bem o seguinte, quando foi para implantar, tá, no registro de nascimento o CPS, certo, houve um provimento do CNJ, número 63, se não me engano, de 2017. 2017. No segundo semestre, já estávamos inserindo o CPS na certidão de nascimento. Quer dizer, que a criança já sai do hospital, do hospital, ou registra, inclusive, no próprio hospital, que nós temos a possibilidade, e já sai com o número do CPS. Então, essa, passaporte, eu entendo que, no primeiro semestre, eu acho que nós já vamos ter oportunidade. Porque, é desenvolver o software, para poder, então, alimentar. A mesma coisa, a identidade. A identidade, ela é um documento, que vai continuar sendo expedido pela Secretaria de Segurança, correto? Então, eu acho que, podemos dizer, folgadamente, 2018, sim, o Brasil estará implantado nesse sistema. Certo. Bom, só para fechar uma outra questão, mudando um pouco o assunto. Novos cartórios, e, no Rio Grande do Sul, também estão sendo implantados, né? Temos novos... Isso. Como é que está essa situação? Bem, o Rio Grande do Sul, ele tinha, em torno de, duzentas e sessenta e cinco, duzentos e setenta vagas, que estavam sendo respondidas por substitutos. Eles estão vagos. Aí, nós temos dois concursos em andamento. Um que terminou agora, que é o de 2013, depois de quase cinco anos, o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul conseguiu terminar, e agora, no dia 30, foram delegados, a previsão, é de cento e sessenta e dois notários e registradores para exercer as suas atividades em todo o estado do Rio Grande do Sul, naquelas cidades, naquelas comarcas, onde esteja vago. Então, desses duzentos e setenta, nós vamos ter mais de cem ainda que continuarão sendo atendidos por substitutos. temos um concurso de dois mil e quinze que também está em andamento e que esse, talvez, este ano, é a ideia do Tribunal de Justiça do Estado também terminar. Porque a lei que estabelece as formas de concurso, ela determina que nenhum serviço poderá ficar vago por mais de seis meses. e aqui, então, no Rio Grande do Sul, não conseguimos atender a lei. É porque esse concurso é muito disputado, ele é muito, exige muitos recursos, ele é muito questionado em virtude do interesse que se tem em ser registrador ou notário. Mas agora, este de dois mil e treze, felizmente, o trabalho do Tribunal de Justiça conseguiu vencer junto com a Corregedoria Geral, através da sua corredora, Vadora Iris Aézca, que era presidente da comissão, junto com os debates de grupos, conseguiram terminar. E agora, no dia 30 passado, num ato inédito que ocorreu aqui no Rio Grande do Sul, foram impostados, então, 162 notários e registradores no Tribunal de Justiça do Sul. E nós fizemos uma recepção também de boas-vindas no colégio registral para esses novos colegas que estão já em exercício alguns deles no Estado. Perfeito. Boas notícias, portanto, nessa área. A gente ganha com isso mais capilaridade também na questão dos cartórios e, principalmente, vai facilitar a nossa vida agora, ainda em 2018. Você espera para o primeiro semestre, tomara que se consigam vencer todos esses prazos mesmo. Essa situação da carteira de identidade e também do passaporte nos cartórios. Isso. O objetivo, meu amigo Felipe Vieira, é justamente isso, é distribuir, é dar, é desburocratizar, entendesse, tudo e dar o melhor atendimento ao usuário que usa o serviço e tenha agilidade para essa canalidade. Imagina, o Rio Grande do Sul tem 497 municípios e esses 497 municípios são atendidos por oficiais de registro e de pessoas da cidade. Então, a capilaridade realmente tem essa repercussão e vamos desunicializar o que se pode para desafogar o poder judiciário do Estado. Já há uma ideia de valores com relação a passaporte, carteira de identidade, essas questões? Não há ainda, porque não sabemos o convênio. Haverá custos? Talvez haja um custo em função de que se paga aquela taxa para se ter a carteira de identidade e para se ter o passaporte. Eu não saberia te informar, isso é só no momento da afirmação do convênio é que nós vamos saber qual o valor que vai ser repassado por esse serviço aos registradores. Eles serão repassados, sim, tem dúvida nenhuma. Mas não vai alterar nada daquilo que já vem acerto. Perfeito. Lamana Paiva, presidente da Associação dos Cartórios Registrais do Rio Grande do Sul. Obrigado ao senhor pelas informações e acréscimos que fez aqui na informação que está na capa do site do Correio do Povo. Afinal de contas, vai facilitar principalmente para aquelas pessoas do interior das pequenas cidades que vão poder encaminhar essas questões junto aos cartórios que muitas vezes têm dificuldades e tem custo nessa situação de ter que sair da cidade onde mora e até a Polícia Federal. Vai se ganhar em agilidade com isso. Vai se agilizar essa situação. exato, exato, exato. Vieira, Felipe, o que você está fazendo. E aí, tu vê o seguinte, que bom que você está fazendo esse trabalho aí, divulgando isso para a comunidade, porque a comunidade, Vieira, não sabe o que somos, o que fazemos, o que podemos representar. E você está fazendo um grande trabalho divulgando isso para a comunidade que é de interesse geral. E esse é o nosso objetivo. É cada vez mais colaborar com a comunidade e dar segurança e eficácia jurídica dos dados. Um abraço. Outro.